Um temporal atingiu o município de Jaru na tarde deste domingo. Uma rajada de vento e queda de pequenas pedras de gelo surpreendeu os moradores da cidade, que registraram o momento do fenômeno atmosférico. Alguns até se aproveitaram para se divertir com a situação. Moradores de várias partes da cidade fizeram imagens mostrando o forte vento e as pequenas pedras. Um morador fez um vídeo onde é possível ver as pedras caindo ao solo. Em seguida, ele pega elas na mão. As temperaturas negativas e as correntes de ar contribuem diretamente para a solidificação da água presente nas nuvens, que a partir da aquisição de um peso específico precipita na superfície terrestre, no formato de pequenos blocos de gelo. Em alguns locais da cidade, comércios tiveram suas estruturas do forro e fachadas danificada. E também, cercas que protegiam canteiros de obras no município foram derrubados com a força do vento.